Perdoa senhorita, eu quisera saber Que andas tão sozinha, eu não posso entender Permitas um momento, poder me convidar O dia está tão lindo, vem comigo, vem dançar Como se chama e onde vives, estuda ou trabalha, eu quisera saber Você garota, me deixa louco, me deixa louco de amor por você Você garota, me deixa louco, me deixa louco de amor por você Perdoa senhorita, eu quisera saber Se já tens namorado, não me faça sofrer Procuro uma garota, você podia ser Minha namorada, meu amor e bem querer Como se chama e onde vives, estuda ou trabalha, eu quisera saber Você garota, me deixa louco, me deixa louco de amor por você Você garota, me deixa louco de amor por você Você garota, me deixa louco de amor por você Que bonita Eu vou te dar um momento, 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 eu vou te dar